Olha, tenho 40 anos hoje, 23 anos de casa aberta. O sagrado para mim faz parte da minha vida. Eu digo que se o sagrado não existisse, eu não existiria, porque eu vivo para o sagrado. Eu tenho o sagrado como a essência da própria vida, do próprio corpo. A água que bebe, a comida que se alimenta, para mim é o próprio sagrado. Então eu tenho uma grande reverência ao orixá, a Xangô, que é o meu senhor. E aí a gente vai vivendo a vida com os obstáculos que ela nos aparece, que a vida também não é fácil, ela é cheia de complicações. Mas a gente vai levando ela mediante o voodum permite, caminhar como ele determina. E a gente vai vivendo. Nessa trajetória de vida a gente já conseguiu muitos êxitos, ganhamos grandes amigos, fizemos grandes amizades. Hoje eu digo que é o momento que a gente começa a se destacar diante da sociedade, porque a gente hoje, pelo religioso, a gente faz parte de vários movimentos, da sociedade civil, do Fórum de Religião do Estado, de uma rede de saúde nacional das comunidades nacionais marcas africanas. E eu sou militante dessa briga. Então a essência do espiritual para mim, de ser sacerdote, ela me leva a brigar pela minha casa, pelas minhas causas e também pelas coisas dos outros. Porque a nossa religião é uma religião afetadíssima com a intolerância, com o preconceito, com o racismo. Então a gente vem, no decorrer dos anos, avaliando, fazendo proposta, para que esse termo religioso seja respeitado, porque a gente não quer só tolerância, a gente quer respeito. Então o sagrado para mim é tudo. Eu vivo, como eu falei anteriormente, eu vivo para o sagrado. Já minha família está dentro desse mesmo culto, dentro do próprio sagrado junto comigo. E a gente vai levando isso. Com os sete anos, a gente deu o primeiro sinal do sagrado com a gente, foi com os sete anos de idade. De lá para cá, a gente foi evoluindo até os dias de hoje. Confesso que nos primeiros momentos não foi fácil. dos colegas, da própria família, a implicância, a intolerância, os bullies que sofri vários. E daí a gente começou a amadurecer, a conhecer o sagrado, aprender a gostar do sagrado, que eu digo que hoje é paixão para mim. Eu digo que até a gente canta, muitas das vezes dentro de um culto mais aberto, a gente canta uma cantiga que, se faltar a fé, que a pedeira caia sobre nós. Meu pai João Batista é Xangô, é dono do meu destino até o fim, se um dia me faltar a fé no meu Senhor, derruba esta pedeira sobre mim. Porque assim, o orixá nos prova mediante aquilo que a gente vive. Mediante do que a gente vive. Então a gente vai levando o caminho, seguindo as regras, passando pelos obstáculos, construindo uma vivência junto com a sociedade e com os próprios filhos. Eu tinha, na realidade, 18 anos mais ou menos, quando eu botei a minha casa, quando eu abri o terreiro. 18 anos de idade, um rapazinho novo, e que minha família achava que eu não ia dar conta da missão. Hoje estamos aí com, entrando, 23 anos, 22 anos agora, fazendo 23 anos de casa. E, dentro dos 23 anos, a gente tem pessoas aí que nos acompanham, desde esse período. Eu digo que eu sou um pai de filhas velhas. Minhas senhoras são todas antigas e estão sempre comigo, desde que começaram. Elas estão aí, pessoas de 20 anos, de 23 anos, de 18 anos. E aí eu me sinto responsável por toda essa trajetória de vida delas. Eu me sinto responsável pelo bem-estar, eu me preocupo com a pessoa, com a personalidade, com a saúde, com a família. E aí eu, hoje, com 40, mas tenho um neto de 30 anos que me chama de avô. Porque a gente acabou pegando uma intimidade familiar. E desculpe que a gente é chamado de pai. É papai, meu pai, meu pai. E, nisso, os filhos me chamam de avô, os filhos dos filhos me chamam de avô. E aí vai por diante. E aí, hoje, a gente já está aqui, a terceira casa que a gente constrói, o terceiro templo é esse aqui. Aqui a gente está numa média de praticamente uns 20, 3, 15 anos, 16 anos aqui já. 16 anos. E aí a gente já maneja todo esse caminho, toda essa história, para a gente poder ver o conteúdo das coisas. Eu fui iniciado no Tambor de Mina, vai fazer 14 anos. E nesse processo de anos, eu senti necessidade. Espiritualmente, de uma outra coisa. Algo faltava em mim. E aí, a gente recorreu a Jogo, a Oduns, a Oráculos, né? E Xangô, que é o dono da casa, pediu que acrescentasse alguma coisa a mais. E aí a gente buscou esse mais. Uma gradualidade maior. Hoje, pelas duas águas de Tambor de Mina e Candomblé, eu tenho um título sacerdotal que chama-se Babá Vodunum. O Babá Vodunum. É o Voduno, o Vodunum. Que é Babá Lourishader, Candomblé e Voduno do Tambor de Mina, Nago. Então, hoje, assim, há uma grande diferença de um culto para o outro. Que muitas pessoas, às vezes, elas acham que são a mesma coisa. Mas não. Há uma diferença muito grande entre o Tambor de Mina, Nago e o Candomblé Queto. Ou Alaketu, como o povo chama. A gente tem um certo diferenciamento dessas situações. Porque no Candomblé é uma incorporação mútua para o Iaú. Os ebomis viram num certo momento. Então, a gente dança mais lúcido. A gente faz o culto na lucidez. Todo mundo, praticamente, em si. E o transe fica para os Iaúis. E, no momento certo, o Vodun, chefe da casa, o Orixá, chefe da casa, se manifesta. Aquela 20 minutos, 30 minutos. Ou, quando chega a grande festa dele, ele toma de conta do espaço sagrado que é dele para dançar, que a gente chama de rum, para dar o rum no salão, para mostrar sua dança, sua beleza, sua exuberância. Já o Tambor de Mina, ele é um culto de ancestralidade, mas também de incorporação. Que o Vodunse, quando entra, o Vodunse, o Vodunso, quando entra para a roda, ele incorpora do momento que entra ao momento que encerra. Então, é a presença maior do Orixá, fica mutuamente dentro do espaço, junto com os encantos, os nobres, as princesas, os príncipes, as rainhas. O Tambor de Mina, na realidade, ela veio com duas casas matriz em São Luís. Que é a Casa das Minas Gerges, que é um culto dalmeano de ancestralidade. Que são as famílias do Real de Da Vinci, de Dambirá, de Savalono. Que hoje é uma casa onde não tem adeptos. Ela se fechou por falta de conhecimento para os novatos. A Casa Nagô, ela é responsável pelas demais casas que existem no Maranhão. Porque é um culto, realmente, de que o Maranhão, em si, especialidade em São Luís, foi a caixa-chave, a caixa-mãe para o Tambor de Mina. E a Casa de Nagô, ela foi o espelho para as outras casas que aí existem. Hoje, no Maranhão, em São Luís, perdão, são 19 casas de Tambor de Mina para, de Tambor de Mina Nagô. Que há uma alovação e uma incorporação do Orixá. As outras casas se intitulam Tambor de Mina, mas é uma mina de encantaria, uma mina mata. Uma mina que vem, as ancestralidades dos índios, dos surpiras, dos nobres franceses, dos nobres portugueses, que descem dentro dessas casas, entendeu, para poder, então, passar a sua mensagem. Hoje, aqui no Maranhão, a gente consegue fazer um diferenciamento, um diferenciamento do culto do Jeje e do Nagô. Como eu falei anteriormente, a Casa Jeje, hoje, ela já não tem mais filhos. Virou um museu. A Casa de Nagô, daí saiu várias outras casas que existem hoje em São Luís. A minha casa, ela é tataraneta da Casa de Nagô. Veio várias outras gerações antes de mim, para a minha casa hoje ser. E o Tambor de Mina vem isso, vem essa particularidade. O Jeje para o da Romé e o Nagô para os Urubás. Então, hoje, a gente canta muito em Urubá. Não diga que a gente não cante o Jeje Fon, o Jeje Marie, o Jeje Savaluno, porque está dentro dos nossos ritos, dentro dos nossos cânticos. A gente acaba, uma hora e outra, cantando duas línguas na mesma cantiga. Exemplo aqui, vou cantar uma para vocês. É um Jeje Fon misturado com o Jeje Marie. E canta-se também no Savaluno, tudo ao mesmo tempo. Já o Urubá, a gente já tem uma cantiga mais aberta, que é a nossa tradição, que é o Nagô, que vem dentro das nossas águas, da nossa raiz, que a nossa casa é matriz de raiz Nagô. Canta-se para a mesma Orixá, ou para o Ogum, que é o Senhor dos Caminhos. Chamarô, Vodon Chamarô. Chamarô, Vodon Chamarô. Olha, Ogum está de ronda. Olha, Ogum é guibó. É o Nagô dentro das casas de Nagô. E aí eu sempre gosto de colocar um diferenciamento de uma água para outra, de uma nação, na realidade, não são águas, as águas são as mesmas, só mudam as formas como você acaba usando o candomblé, o tambor de mina, a umbanda, mas todas são nações de matriz africana, onde se tem a regência, a louvação ao Vodon e ao Orixá. Então, a mina, ela é, digo assim, a chave, o portal maior dentro do estado do Maranhão pelas duas casas matrizes, casa de Nagô e casa das minas. Todas já casas centenárias, fundadas em 1888, todas as duas nesse mesmo período, está aí com seus cento e poucos anos já de existência. Lamentavelmente, a casa das minas Geis de hoje, a última Vodon já se foi, que foi a Deni Prata de Toilepon, e a casa de Nagô ainda dá seus ritos, ainda tem suas particularidades. E aí fica para nós, que somos mais novos, brigar e levar esse tambor de mina para frente com a influência do Ameríndio, com a influência do Encantado, com a influência dos nobres portugueses, franceses, europeus, italianos. Aí a gente consegue manejar. De terreiros no estado do Maranhão, eu chego a quase 5 mil terreiros só no estado do Maranhão, de terreiros de matriz africana, seja ele de Umbanda, de Terecô, de Canomblé, de Tambor de Minas de Encantado, mas uma diversidade de casas que existem no Maranhão. Só nessa minha área aqui são 72 casas, 72 terreiros só nessa minha área. Aqui eu tenho três filhos de santo dessa casa e já tem casa aberta. que vão estar mais tarde aqui, todos três. Já tem seu Abacé, já tem seu Quê, que é o terreiro, já tem seu Ilê, e que já tem seu público, já tem seus adeptos, seus discípulos, que estão levando tudo aquilo que aprenderam comigo, estão passando um para outro, estão levando essa linhagem para não deixar o quê? Essa tradição se acabar. Eu digo que nós, sacerdotes e sacerdotistas, somos os primeiros terapeutas da comunidade. Porque se há uma briga de casal, a gente é aconselhado e aconselha. Se tem um filho na droga, a gente chama para o conselho e aconselha. Entendeu? Se tem um problema relativo à família, a gente também penetra, com o seu antifamilhar permitir, a gente vai lá, dá um apoio, dá uma conversa, tenta ajudar, joga, faz um odon de jogo, faz um cumprimento, um banho, dá um passe energético. Tudo isso ajuda a equilibrar o psicológico pessoal, amoroso, sentimental, financeiro, dessa pessoa que vem procurar. Então, quando eu falo para você que o terreiro é uma inclusão social para a comunidade, não é um espaço de feitiçaria, mas sim de inclusão, é nesse momento que eu te digo que é isso. Por quê? Porque o sacerdote está nesse papel de aconselhar, de ser aconselhado e de aconselhar. Porque eu digo que não existe nenhum mestre, nenhum mestre é bom se ele não for um bom aluno, nenhum pai é bom se ele não for um bom filho. Então, o papel do sacerdote na comunidade é isso, é instruir a sociedade, é apoiar a comunidade, os adjacentes ao redor do Ilê, os próprios que procuram o terreiro, que vêm com problemas seríssimos, e a gente consegue, abaixo do Vodum, do Orixá, do Caboclo, colocar aquela situação apaziguada, colocar aquela pessoa num problema menor, a caminhar de uma forma correta, a deixar alguns atos para viver melhor, sem redimir. Porque no momento que o sacerdote, a sacerdotisa, ele não abaixar a cabeça para a humildade, ele não pode levantar ela para ensinar. Se ele não for humilde para aprender, ele não pode levantar essa cabeça para ensinar. Então, esse é o grande papel, a doação. Então, o sacerdote, a sacerdotisa, ela tem que ter essa vocação de se doar para si mesmo, para a comunidade, para os filhos do Ilê, para a sociedade de modo geral. Não me disforço para ajudar ninguém. A importância é o equilíbrio do cosmos, o equilíbrio do mundo. Olha, eu dou só um exemplo para ti. A gente compreende que deu um tsunami. Oshun está ali revoltada com aquela cidade. Ela está punindo ela de alguma forma. Deu um tornado enorme. Oya revoltada com aquela cidade por falta de fé da humanidade. As marés subiram tantos metros. Iemanjá, responsável pela poluição dos seus mares. Tantos hectares de terra pegou fogo do nada. Xangô, revoltado com aquela comunidade pela falta de fé. As cidades inteiras estão sem alimentação. Oshun. Olha, deu uma epidemia de doença em uma comunidade inteira, é o Mulum. Então, a sociedade procurasse buscar o conhecimento do Orixá, o equilíbrio do cosmos seria melhor, da sociedade seria melhor, do país seria melhor. Os próprios regentes do país regeriam melhor por essa finalidade, pelo equilíbrio que o Orixá pode trazer para a humanidade. Como eu falei, a outra hora a gente não pode viver sem ele, porque ele está no cotidiano do povo da hora que acorda à hora que levanta. A noite, hoje, a gente vai fazer uma ritualidade aberta ao público, um toque para a família dos Léguas, que a gente usa a família para o desenvolvimento. Então, alguns abianches que estão entrando no Ilê agora já vão receber suas primeiras entidades hoje. Então, já tem um trabalho de preparação para se incorporar pela primeira vez, a gente para o salão, para esse horário. Então, a ritualidade da noite é mais para isso, é mais para buscar o desenvolvimento do abião, os seus encantos novos, e uma alovação aos deuses, aos nossos deuses e deusas, que são os Orixás e as Orixás, tanto o homem quanto os alvarós e oiabás. Inclusive, hoje é um dia que a gente tem na casa a ritualidade desde que o sol nasce até o fim da tarde, que é um dia que a gente rende homenagem a Xangô e a Inhansã, ao Iá, e a casa é de Xangô e o Iá é esposa de Xangô, então a gente acaba fazendo uma alovação muito grande a Xangô nas quartas-feiras. E a gente aproveitou para fazer essa homenagem maior, fazer o toque no presente de hoje, um presente aos encantados, aos Orixás, a Oxum, a Xangô e a Inhansã, que é a senhora do dia de hoje. E aí a gente vai estar na indumentária da família de bandeira hoje. A gente vai estar hoje juntando o Brasil e a Itália junto, na marcação das roupas, mais a família de légua que vai dançar, embora a gente vai acantar para essas famílias hoje. Mas quem vai dançar são o povo de légua, que, como eu falei anteriormente, é uma festa mais acelerada. Os cânticos são mais acelerados, a percussão deles são mais acelerada. A nossa religião é cantada e dançada e tocada. Eu digo que o catolicismo reza. O crente ora. Nós cantamos, dançamos e tocamos. O instrumento, a percussão, ela faz parte da nossa liturgia. É o toque que faz a chamada dessa ancestralidade para conosco. A gente canta, vem, mas se tiver a cantiga e o instrumento, são mágicas, são complementos de um com o outro. Então, se eu canto e toca, eu tenho a presença do meu ancestral mais rápido, melhor. Eu tenho uma incorporação mais rápida. Eu tenho a presença do meu guia melhor, mais presente a mim. Então, é uma mistura muito próxima. Eu digo um elemento que sobressai ao outro, que um não pode ficar sem a presença do outro. Porque o orixá, ele é complemento um do outro. Oiá, perdidamente amada e apaixonada por Xangô. Oxum foi a grande paixão de Xangô, que ele aprisionou para tê-la só para ele. Oxó se adesejou, dando um filho a ela de Logon Edé. Ogum apaixonou-se por Yansã. Nanã apaixonou-se por Oxalá. Então, um orixá é dependente misticamente do outro. A gente não vive sem as folhas. Então, a gente não vive sem o Assane. Porque o Assane é o senhor das folhas. É o dono das ervas. A gente não fica sem a cura. Sem o Mulum, que é o dono da doença, mas também da cura. A gente não fica sem a justiça, que é Xangô. A água que refresca a vida da gente é o chum. As ondas do mar que refresca a brisa da manhã é Iemanjá. A fartura dessas mesas mundialmente é Oxó se. Então, a gente não perde. Não pode ficar um sem o outro. Porque o Oxó se dá alimentação. Xangô já vem com a justiça. O Iá já vem com os grandes ventos e tempestade. Oxum com as águas doces, que nos sacia, mata a nossa sede. Refresca o corpo a tomar um bombânio. Iemanjá é aquela que equilibra os oris de todo mundo. Se a humanidade entendesse, ela viria que toda a cabeça universal é de Iemanjá. Seja de que religião for. Mas Iemanjá é dona dessa cabeça. É dona desse ori. Que Orumilar fez uma grande festa de homenagem a Iemanjá. E todos os orixás já tinham dado presente a ela, menos o Axalá. E ele se perguntou, o que eu vou dar para a senhora das águas salgadas? E ele resolveu pegar a argila e modelar um ori. E deu de presente a Iemanjá, dando ela, naquele momento, a plenitude e o conhecimento de dona de todos os oris universais. É de Iemanjá. Não existe nenhum ori no mundo, nenhuma cabeça, que não seja de Iemanjá. Então ela é, universalmente, mãe de todas as cabeças. Oxum é aquela que, no calosão, no afego do dia, você vai lá tomar um banho com aquela água fria, refresca teu corpo. É Oxum, naquele momento. Você vai lá, está cheio de enfermidade, passa um debulhu no corpo, é o Mulum, passando suas mãos, para poder dar a Sara. Mas tudo vai na louvação. Até rezar, dentro do Queto, do Alaketo, do Queto, é cantada. É cantada. Digamos, para o próprio Mulum. É uma reza, mas o povo acha que é cantar. É uma fala em Yorubá, uma cantiga em Yorubá, que se canta O Senhor da Doença, O Senhor da Cura, que é o Mulum. Aoiá, oiá rundeê, oiá meçã orum, iá balá dijô, oiá balé, oiá balá dijô, 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 são todas essas particularidades no cântico e o chamamento do próprio Orixá consigo para dentro de si. Xangô, que é o dono do dia, o afritião dessa casa, o senhor deste ori, Então, a própria reza, ela já é cantada para poder fazer essa magnetização entre o oiê, que é os céus e a terra. entre o Orixá e o homem. Então, a gente tem essa particularidade. Eu digo que nós possamos uma religião politeísta de vários deusas, a gente tem essa facilidade de invocá-los pelo cântico e pelo som dos atabaques, dos seus timbais, do agogô, das cabaças, para poder dar essa tindonização entre o homem e o Orixá. O continente africano hoje está tomado pelo protestantismo. Então, as casas que ainda resistem a esses ritos, elas são muito bem escondidas na África. Eu digo que a África hoje é o Brasil. É um pedaço da África, na realidade, o Brasil, com a riqueza das suas ritualidades, das suas entomentárias, das suas danças, dos seus cânticos, do rum dos seus Orixás. Então, a África hoje é o Brasil. Pena que muita coisa que veio de lá, que os nossos ancestrais trouxeram, com o tempo foi esquecida. Porque tem muitos ritos que foram esquecidos, alguns santos que não foram mais feitos porque não tem fundamento. E aí são consequências do destino. Mas aqueles africanos que conseguiram colocar suas casas e cultuar suas energias, seus ancestrais, no parâmetro brasileiro, conseguiu manter essa tradição nossa. Conseguiu se manter essa tradição. Exemplo, eu dou a Casa das Minas, que hoje já não tem mais nada por essa ansiedade de ter alguém. Que é uma casa matriacal e que as matriacas da casa foram esquecendo seus fundamentos, as próprias liturgias dos seus vodões, e hoje ficou um museu. é a grande preocupação minha quanto sacerdote de estar passando para os meus um pouco do que eu tenho ou o máximo do que eu tenho para que essa religião não acabe. Essa riqueza de fundamentos e de rituais não termine. O ritual do amassi para a purificação do corpo, o ritual do recolhimento, da iniciação deste iaô para vodôncio ou iaô, desse cumprimento do orixá com a humanidade. É a grande preocupação minha, eu creio que outros também, babás e áis têm essa mesma preocupação, porque existem orixás riquíssimas em conhecimento, verdadeiras bibliotecas humanas vivas que passam suas coisas para seus filhos para poder, então, as coisas melhorarem, chegar ao contento, ao consteiro, aquilo que a gente vai viver. Então, é prazeroso, muito prazeroso, muito mesmo. Então, o Brasil é a própria África hoje. Eu tenho curiosidade de conhecer a África, de conhecer os países africanos, inclusive Congo, Angola, Moçambique, para ver essa diversidade religiosa. Mas eu creio que o que eu vou buscar lá está tudo aqui. 85. E o Brasil que euоду é o Brasil que o Brasil é o Brasil que o Brasil é o Brasil vai ficar e o Brasil muito. Obrigado.